Basicamente, houve pessoas online que fizeram estas perguntas, para eu vos fazer aqui e agora, e portanto, o Mário Almeida pergunta, se ontem já fizeram põe o yes, nunca fizeram põe eu nunca? Eu nunca fui para o trabalho sem roupa interior. Ai, já. Tu já? Pois, mas os homens é... Quer dizer, nas cenas de amor? Oh, é, claro. E para o trabalho, várias vezes. Eu nunca comparei o tamanho dos meus pés com outros. Pergunta a Fátima Leal. Eu para mim não faço sentido. Ok, muito bem. Eu nunca fiz sexo a pensar noutra pessoa. Terríveis. Se calhar foi a mesma pessoa. Imaginação é das coisas mais poderosas que é. Essa pergunta é do Mário Almeida, não sei o que é que quer dizer, mas eu nunca andei à pinguim para ir buscar o papel higiênico. Ah, ok. Tu percebeste o que era? À pinguim? Andei à pinguim. Com o grau cagado já há tantas vezes. Eu nunca enviei uma foto minha nu a alguém. Ops, já à minha mulher várias vezes. Já, a sério? Vídeos também. Vídeos também? A minha mulher, claro que sim. É isso, um dia destes. E foi um há dois dias. Joaquim, foi à Sandra Bullock, não foi? Admite, por favor. Olha, o Joaquim, o que me contou o que é. O que o Joaquim faz? O melhor rabo do Hollywood, não é? Olha, o Nuno Ferreira pergunta... Eu nunca tive relações sexuais em público? Acho que é a primeira que nós estamos todos de acordo. E a última. Eu nunca fugi da polícia. A sério? Mas é assim tão comum. Começámos logo aqui no Liceu, quando o Maes, antes da Revolução, andaves muitas vezes a fazer da polícia. Da PIDE? Ah, sim, é verdade. E tu também deves ter andado lá nas tuas vidas. Em várias situações. Em várias situações. Olha, muito obrigada.